Olá, eu sou Priscila Godói e começa agora mais um TV Esporte Cia, aqui na Agência TV. E o assunto de hoje é o judô, esporte que tradicionalmente costuma trazer muitas medalhas olímpicas para o Brasil. E para falar sobre esporte e contar um pouco de sua experiência, estamos aqui com João Derli, o único brasileiro bicampeão mundial da modalidade. Olá, João, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. João, conta pra gente como você começou a praticar o judô e como tudo isso aconteceu. Eu comecei em 1988, por indicação médica até, porque eu tinha asma e meus pais tinham me levado ao médico, o médico me indicou fazer judô ou natação. E quando a gente estava vendo o que o esporte ia fazer, o judô ou natação, surgiu o meu treinador, que é o meu atual treinador até hoje. E ele surgiu no meu colégio, então ficava fácil, treinava, desculpa, estudava, saía da aula e treinava judô. Então, tudo levou ao judô, também porque eu era uma criança imperativa, estava sempre de lutinha, gostava de lutar. Então, tudo levou ao judô, ficou bem fácil pra mim. Então, graças a Deus que eu me encaixei no esporte, me achei no esporte, por questões de saúde, e acabei chegando no judô e hoje conquistando o que eu conquistei. Você teve alguma influência para seguir a carreira de judoca? A gente tem diversas influências, né? Seja do treinador, da família e de alguns ídolos, né? Em 88, Aurélio se tornou campeão olímpico, primeiro brasileiro a ser campeão olímpico na modalidade de judô. E na Olimpíada foi o único brasileiro de todos os esportes a ser campeão olímpico. Então, isso me chamou bastante atenção, me influenciou bastante essa vitória, essa conquista do Aurélio. Quais foram as suas dificuldades ao longo da sua carreira até chegar ao bicampeonato mundial conquistados no Egito em 2005 e no Brasil este ano, no Rio de Janeiro? Bom, dificuldades são as partes da nossa vida, né? Então, passei por tantas lesões, cirurgia, dificuldades de patrocínio, né? Cheguei em 2005 a quase desistir, quase não, praticamente tinha desistido, só que daí acabei voltando e foi onde mudou toda a minha vida em 2005, né? Então, acho que essas dificuldades que se apresentam na nossa vida, seja não só no esporte, mas em todos os segmentos da vida de alguma pessoa, sério para nos fortalecer, para quando vier algo de bom, algo surgir, tu conseguir agarrar aquilo com forças, né? Ter força para conseguir receber essas vitórias, né? E além do bicampeonato mundial, quais foram os outros títulos que você conquistou ao longo da sua carreira? Bom, diversos títulos, né? Tornei campeão brasileiro em todas as idades e no sênior em três pesos diferentes. Então, sou americano, os para-americanos, jogo os para-americanos, fui campeão, isso tudo é medalha de ouro. Campeão mundial júnior, fui bronze já em universidade, bronze mundial universitário. Então, tenho uma bagagem bem boa aí já, né, de experiência e de competições internacionais. O título mundial conquistado este ano aqui no Brasil teve um sabor especial por estar ao lado da torcida? Muito especial. Claro que fica difícil dizer qual o Filipe mais gosta, né? Mas acho que teve um sabor especial na hora de estar vencendo com toda a torcida, um ginásio inteiro ao teu lado. E cantando, eu sou brasileiro, naquela hora acho que me emociona muito, acho que qualquer pessoa que estava no ginásio deve ter se emocionado. Tanto é que eu passei, quando eu passei pela torcida, assim, ia caminhando, cumprimentando a torcida. Eu vi muitas pessoas, claro que aquelas pessoas que são mais ligadas a Tito, a família, a noiva, treinadores, estavam chorando, claro. Mas eu passando, assim, muitas pessoas que eu nunca tinha visto na vida, não sabia quem eram, chorando, né? Na hora de bancada eu fiquei impressionado com aquilo, né? De ver as pessoas se emocionando com aquilo que estava acontecendo, né? No ginásio. Então, sem dúvida nenhuma, foi marcante pra mim. Bom, os torcedores querem saber qual a sua expectativa em relação aos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Bom, a expectativa é a melhor possível, né? Acho que vou estar brigando por medalha. Dois últimos mundiais, 2005 e 2007, sendo ouro, hoje dá pra pensar numa medalha na Olimpíada. Claro que a gente sabe que vai ter uma dificuldade muito grande, como se apresentou nesse mundial, porque os adversários me estudaram bastante, tentaram, todos entraram pra me bloquear, pra tentar me vencer. Então, não vai ser diferente na Olimpíada. Todos vão treinar pra ganhar de mim, mas eu também vou estar treinando com um bom tempo de vantagem aí pra me preparar bem pra chegar à Olimpíada e surpreender esses adversários, né? Eu vou estar visualizando uma medalha, mas claro que a gente sabe, né? O esporte é... a emoção do esporte é essa, de nunca saber qual que vai ser o resultado, né? João, conta pra gente a sua expectativa, sim, para o futuro. Quando você parar de lutar judô, o que você pretende fazer? Pretende continuar trabalhando com o judô? Tem algum projeto em mente já? Bom, projetos, a gente tem vários projetos em mente. Mas eu acho que como eu vivi minha vida inteira nessa área do esporte, nessa área do judô, acho que eu tenho muita coisa pra passar, muita experiência pra compartilhar com as gerações vindoras. Então, acho que provavelmente vou tomar um rumo nessa área aí do judô. Mas claro que a gente tem que saber preparar, né? Pro pós-judô, preparar tudo isso daí, né? Ver se não só ficar no judô, tomar algumas outras linhas também. Mas provavelmente vou seguir nessa área, né? Porque tem muita experiência, muita coisa pra passar boa ainda. João, muito obrigada. Muito sucesso na sua carreira. Boa sorte lá em Pequim, 2008. Obrigado. Conto com a torcida de todo mundo aí, pra que eu faça um bom papel lá e traga mais uma vitória aí pro nosso povo. Você acabou de assistir mais um TV Esporte Cia, aqui na Agência TV. Fiquem ligados no www.agenciatv.com.br, a sua TV por internet. Tchau e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.